Olá galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano enxergando para trazer mais um vídeo e hoje é The Free Fire estou aqui na minha conta servidor brasileiro vamos estar jogando aqui no emulador aquela partidazinha ranqueada e vamos ver como é que tá a situação da ranqueada para emuladores mano eu queria ver um vídeo passado aí mostrando aí como é que tava como você ganhar dos perigos ali e tava muita gente comentou falando que tá difícil mesmo que os botes não tá pelando e que a gente tá ganhando pouco ponto e lá para cá eu comecei a jogar um pouco no mobile então eu dei uma pausa no emulador né e agora vamos jogar aqui para a gente ver bem que cara que eu já tô com um probleminha que minha internet tá olha só meu filho quanto é que tá mano 130 sem e vamos ver como é que cair aqui eu caio bastante muito mas caiu play ou tem um play aqui ó esse play assim ó com roupinha nova de putzinho mano e sei que dá medo porque tá tendo muito hacker depois dessa última hora encheu de hackers e que faz aí a galera né mas deu muito hacker então vamos ver aí o que que a gente consegue fazer aí contra essa partida aqui é uma sua batalha seu diário vamos ver o que que vai dar aqui né como é que tá ali deixou tirar esse meu do velho aqui vou colocar o meu velho aqui embaixo eu acho que não dá de colocar ali embaixo cara vou deixar aqui fora mesmo ele aqui aqui ó porque eu quero ver como fosse menos isso aí vai ficar bom show de bola vamos lá lembrando que eu tô fazendo Live na Twitch galerinha tá na Twitch e também no meu canal secundário do YouTube bem vamos lá a dica básica né é cair um pouco afastado esperar eles se matarem bastante e depois você vai atrás dele nada de trocar no começo porque os putz tão apelão eles tiram muito dano tá eles dão um dano em você sem você tá até desprotegido 32 vivos só tá caindo 32 não cai 50 então por isso aí você já vê que a pontuação vai ser pouca tá mesmo você dando boiá você vai ganhar no máximo aí 30 32 pontos dependendo de quantas que você fizer e se for a primeira do dia essa aqui é a minha primeira do dia cara que eu tô jogando é como eu disse faz uns dias que eu tô sem jogar então mano eu tô em gravado eu tô em gravado em gravado o travado assim eu minha jogabilidade tá bem quadrada aí vamos ver o que a gente consegue fazer aqui vamos sentir o contínuo beleza do zona fiz m8 eu vou pegar tiro ali daqui eu vou cair para lá para longe eu vou ficar dando sopa aqui no começo não 30 vivo morreram dois deve ser dois boot que caiu na água hoje quando cai na água ele já morre de primeira tá é coisa básica aí você tá começando a jogar agora mano recomendo você tá começando a jogar no emulador é como você voltar para o mobile cara emulador para jogar ranqueado tá alçada e no squad emulador também tá mesmo mesmo problema é um último e pegar aqui na tirolesa já era caixão só porque não dá nem tempo que você fazer eles não erram tiro a arena ela deu uma sacanhada legal nos 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 emulador mano tá certo que eu acho uma boa separar mas pô mano cagar também desse jeito assim ele também é sacanagem né e cara ficou praticamente jogável para quem emulador e emulador tá como jogar ranqueada solo pelo menos tá difícil mas eu só tô falando de mim agora conta aí eu espero que vocês aí nos comentários como é que tá aí a experiência vocês na ranqueada você que é emulador como é que que tá tá dando de jogar não tá tá caindo muito boot tá perdendo muito ponto já pegou mestre tá jogando squad comenta aí para gente trocar aquela ideia primeiro os comentários eu sempre leio a maioria dos aliás eu leio a maioria dos comentários quase todos não sei quando o vídeo tem muito comentário eu não leio todos mas a maioria eu leio do amei na do coraçãozinho aí nos comentários da galera já me acompanhando o tempo aí e eu tô mano tô meio parado de vídeo aqui no canal tô com um projeto novo e das lives aí eu quase não estou postando muito conteúdo aqui ó eu não vou pegar essa xm8 aqui porque tem uma 2x não tem 4 tem moeda pegar o gás na volta o primeiro gás vai dar bom outra coisa boot não fica no gás tá então se você tiver usando tática de gás aí usando a micha eu pode bastante com ela essas coisas é uma boa cara você tem uma ideia cara eu só liguei o que eu falei que vou gravar e nem olhei tanto que as habilidades que eu tô usando mano essas habilidades aqui não é para a ranqueada é uma moto aqui é uma nova 12 a nova 12 galerinha comenta aí o que que vocês acharam da nova 12 também achou o quê que ela tá boa que ela não tá tá bom eu achei muito lento o disparo dela por conta que ela tem que carregar eu achei ela lembra mas pelo fato que ela tem que carregar e o chico e olha só que coisa velho batim que ali mano tem nada ali não é boa a saco de trombola? não é muito sinal né 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 ó ó E aí E aí o replay na ponte o ala o o que lá Vamos pegar logo aqui por trás Ih, ferrou .com 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 Nossa! Nossa! Oof! 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 é boia caraca doidão viu essa técnica mano o vídeo ficou um pouco longo cara vou tentar cortar um pouquinho de som aí talvez se ficou menor que eu cortei mas é isso aí mano o vídeo deu o vídeo original 19 minutos eu não vou ter que cortar então vou ter uma espécie que eu tirei aí mas nada relevante que ele pode ver então tá aí ó pontuação de ranqueada mais um somente né pontuação de batalha 17 e a de ponto de sobrevivência que a primeira do dia né que ano que deu esse total aí de pontos né então mano tá 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 difícil cara tá difícil seis que eu deu isso aí só de ponto mano na primeira do dia então tá complicado para emulador comenta o que que você achou se você também tá com esse problema se não tá beleza eu gostei porque era perfeito era para eu ter feito em monte né para poder ganhar aqui essa paradinha que tem aqui na data de hoje tá tendo esse evento aqui ó dançando convite eu não fiz né matei 6 era para ter feito ele é completar só que eu sempre esqueço de fazer e aí não completei mas é isso aí galerinha deixa seu like aí valeu vou ficando por aqui uma ponta aqui ó fiquem todos com Deus e eu fui galera valeu